Evangelho do dia Vigésimo segundo domingo do tempo comum 30 de agosto de 2020 Evangelho, São Mateus, 16-21-27 Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus, 16-21-27 Naquele tempo, Jesus começou A mostrar a seus discípulos Que devia ir a Jerusalém E sofrer muito da parte dos anciãos Dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei E que devia ser morto E ressuscitar no terceiro dia Então Pedro, tomou Jesus à parte E começou a repreendê-lo, dizendo Deus não permita tal coisa, Senhor Que isto nunca te aconteça Jesus porém, voltou-se para Pedro E disse, vai para longe, Satanás Tu és para mim, uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Então Jesus disse aos discípulos Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim Vai encontrá-la De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua vida O que poderá alguém dar em troca de sua vida Porque o filho do homem Virá na glória do seu pai Com os seus anjos E então retribuirá A cada um de acordo com a sua conduta Palavra da Salvação A cada um de acordo com a sua conduta